Um artesão utilizou três esferas de isopor, cada uma com cinco centímetros de diâmetro. Já começou aqui, né? Diâmetro, hein? Para fazer um enfeite natalino em casa. Cada uma dessas esferas foi revestida com papel alumínio bem fino para iniciar a criação desse enfeite. Quantos centímetros quadrados de papel alumínio, no mínimo, esse artesão utilizou para revestir essas três esferas? Então vamos lá. Primeiro, o que ele está querendo? Ele não usou a expressão área, mas você sabe o que é área. O detalhe aqui é que é esfera, aí você entende que é volume. Concorda? Isso aqui é a área da esfera. Qual é a fórmula da área da esfera? Agora, a área é 4πr². Você vai substituir o π por quanto? Por 3 ou por 3,14? Por nada. Você está vendo que a opção aqui manteve o π. Então vê se seria assim, ó. 4π. Quanto que mede o raio? O raio mede 5? O raio mede quanto? 2,5? É, se o diâmetro é 5, quanto é que é o raio? 2,5? Você quer trabalhar mesmo com 2,5? Se quiser, pode. Detalhe é você pegar 2,5 vezes 2,5 para você saber que é 6,25. Vai dar trabalho. Mantenha aqui em 5 dividido por 2. Aí o que vai acontecer aqui agora, ó. Quanto que dá 5,5 ao quadrado? 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Não é não, gente? Quem trabalhou com o número decimal não tem problema não. Seja feliz. Então aqui você tem o quê? 25 π. Cadê a resposta aqui? Cadê a resposta? Pois é. Isso aqui é a área de quantas esferas? É a área de uma esfera. Você não tem uma esfera. Você tem quantas esferas? 3. Então você multiplica isso por 3 e acha 75 π letra C. É fácil, não é? Vamos para a próxima. Tchau.